Oi, oi família, vamos lá pra mais um dia de feira por aqui com um sol maravilhoso, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá a feira hoje, olha só, tô aqui na minha barraquinha e vou dar um giro aqui com vocês, a feira hoje tá bem movimentada, gente, dei uma pausa aqui pra gravar esse vídeo pra vocês e é agora que eu tive tempo, ó, agora dei uma acalmada aqui na feira, mas tinha muita gente, olha só como que tá aqui a barraca do caldo de cana, gente, bem abastecida de cana hoje, então o negócio promete por aqui. E eu tô aqui, acabei de me sentar e vou aqui gravar um takezinho pra vocês, mostrar aqui pra vocês como que tá a minha mesinha hoje, as peças que eu trouxe, tá? Confesso pra vocês que eu não tava colocando muita fé na feira hoje, eu achei que não ia ter movimento, mas me enganei, tá? Se a gente vai ter muitas vendas hoje, eu já não sei. E se você quiser saber, fique aí até o final desse vídeo que eu conto tudo pra vocês ainda nesse vídeo. Enquanto isso, já aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações em todas, só assim vocês não perdem nada do que acontece por aqui. Então vamos lá levantar dessa cadeira pra me mostrar pra vocês as peças que eu trouxe hoje pra feira. Vamos começar aqui por a lateral da minha barraca, gente. Na minha barraca hoje eu deixei esse jogo aqui de passadeira na lateral, chamando a atenção. É um jogo de três peças, é a passadeira mais dois tapetes menor e esse jogo aqui tá saindo a 150 reais. Na frente da minha barraca eu coloquei os outros jogos de passadeira que eu trouxe, tá? Esse aqui é novidade, tá chamando muita atenção. Nos tons de verde água também tá 150 reais e esse aqui também tá 150 reais. Bonitão que ele não deixa de chamar a atenção também. Então aqui os meus jogos de passadeira tá chamando bem a atenção e a frente da minha barraca tem essa visão, ó. Aqui na parte de cima eu coloquei os panos de prato com barradinho, que eu tô vendendo a 10 reais cada paninho desse aqui. E já vou adiantando pra vocês que nesse minuto que eu tô gravando pra vocês a gente já teve venda aqui nos panos de prato. Tô aqui também com o enxaveirinho, né? Esse enxaveirinho de moranguinho tá 5 reais cada um. Uma pausa rápida aqui pra atender cliente, então deixa eu continuar aqui, gente. Aqui o enxaveiro de moranguinho, né? Que eu mostrei pra vocês, tá 5 reais cada um. Não tô vendendo eles tanto como eu queria, né? Eu acho que desse enxaveiro eu só vendi uma vez, mas tá aqui. Aqui eu sempre gosto de deixar em cima da minha mesa bem amostra a minha maquininha. Pras pessoas que vai passando aqui, ó, elas verem que eu aceito cartão. Então tem gente que tem vergonha de encostar na barraca só pra perguntar se eu aceito cartão. Por isso que eu já deixo minha maquininha bem visível aqui pras pessoas verem que eu aceito cartão. Aqui tá os meus cartões de visita, todo mundo que encosta eu entrego um. Aqui eu tenho os porta-copo, né? Que faz parte aqui desses jogos de suplá. Eu tenho esse jogo de suplá, 4 peças tá 100 reais. E tenho esse jogo de suplá aqui no Rosa Chá, que é 8 peças, né? É os porta-copo mais os suplá que tá a 120 reais as 8 peças. Deixei aqui os trilhos de mesa que eles hoje tá chamando a atenção. Eu acredito que pelo menos um vai sair hoje. Já vai profetizando aí, gente. Porque eu acredito, assim, que um caminho de mesa vai sair hoje. Tô com dois trilhos de mesa aqui no amarelo e ele tá 80 reais cada um, tá bom? Passando aqui pra minha arara, né? Vamos lá mostrar pra vocês a minha arara que rouba a cena, né? Todo mundo quer encostar nessa arara. E logo de cara eu deixo aqui o bonitão, o kit. E eu espero conseguir gravar esse vídeo pra vocês, gente. Porque é pausa em cima de pausa pra atender os clientes, né? Deixa eu falar pra vocês, gente. Tô aqui com esse kit lavabo melancia aqui, que com certeza ele chama bastante atenção. Então é apenas a capa da tampa do vaso, mais o tapete da pia, né? O box, onde a cliente quiser usar. E ele tá 80 reais as duas peças. Aí vou ter o jogo de banheiros de três peças, né? Tenho esse vermelho... Gente, que vermelho! Amarelo com preto, três peças. No modelo morena, se você ainda não fez, faça porque é sucesso, minha amiga. Temos esse vermelho aqui também, tá 120 cada um. Tenho esse aqui que ele tá demorando sair, tá 120 reais também. E esse aqui é o jogo mais velho que eu tô na minha barraca, tá 120 reais também. Esse aqui eu deixei aqui essa semana, se Deus quiser, eu vou completar esse jogo aqui, gente. Porque, querendo ou não, o rosa faz sucesso aqui. E assim ficou, gente, a minha arara nesse domingo. E estamos por aqui atendendo os clientes. E vamos ver o que que sai dessa feira hoje. E o movimento por aqui não para, gente. Graças a Deus, hoje tá sendo sucesso em questão a movimento. Tô entregando bastante cartãozinho, ó. Meu cartãozinho tá aqui e eu tô entregando bastante cartãozinho, né? Plantando aqui as nossas sementinhas. E uma hora a gente vai colher esses frutos, né? Então, mais tarde eu volto aqui com vocês pra mostrar pra vocês como que foi a venda. Meus amores, vocês estão preparados pra mais um resumo de feira aqui no nosso canal? Eu espero que sim, tá? Porque eu já estou aqui, ó, com a agenda na mão e eu vou passar todos os detalhes dessa feira aí pra vocês. Como vocês já viram aí no título do vídeo, era uma feira que eu não queria ir. E eu vou falar pra vocês por que que eu fui. Fui por livre e espontânea vontade? Não! Não fui por livre e espontânea vontade, gente. Praticamente o meu marido me obrigou a ir, né? Vou contar aqui um pedacinho do que aconteceu pra vocês. Era um belo domingo, tava um belo dia do domingo de sol, tava tudo ok nessa parte. Mas eu amanheci com aquele pressentimento de que, sabe quando você acorda e você pensa que nada vai dar certo? Foi desse jeito que eu acordei no meu domingo. Então, eu acordei e tipo, eu não queria ir pra feira porque na minha cabeça era uma feira que não ia ser muito boa, né? Eu já vinha desanimada desde o domingo passado, né? Que tanto a Sueli como os colegas lá de feira relataram sim que a feira, nesse domingo de eleição, né? Costumava ser uma feira bem vazia, não tinha muito movimento. Então, eu falei, meu Deus do céu, mas se eles que já tá aqui há mais tempo tá me falando isso, eu venho aqui fazer o quê? E aí eu não queria ir de jeito nenhum. Mas o meu marido, como sempre, né? Ele me incentiva bastante em relação à feira, em relação ao meu trabalho. Eu tenho total apoio aqui dentro da minha casa, graças a Deus por isso, porque eu não consigo me imaginar se não fosse desse jeito. Então, assim, ele arrumou o carro de feira, por isso que eu falo que foi ele que me empurrou pra lá. Ele arrumou o meu carro de feira, colocou as coisas e ele falou, não, você vai, fica lá até meio-dia. Quando for meio-dia, você vem pra casa, né? E isso, gente, detalhe, que isso já era mais de oito horas da manhã, tá? Porque eu acordei, fiz um belo café e comecei a faxinar meu ateliê, assim, do nada. Em pleno domingo, eu tava fazendo faxina no ateliê. Então, ele me incentivando aí, eu fui pra feira. Eu falei, ah, então eu vou, fico lá até meio-dia, quando for meio-dia eu vou embora. Cheguei na feira, gente, era, acho que devia ser o quê? Umas oito, olha, eu acho que já devia ser umas nove horas, por aí, tá? Porque quando eu saí de casa, já era mais de oito horas. Então, eu acredito que eu saí daqui, o quê? Umas oito e meia, oito e quarenta, por aí. Fiquei na feira até as quatorze e meia, tá? Não vim embora meio-dia, depois de eu estar lá, eu já tava lá mesmo. Então, entreguei nas mãos de Deus e fui trabalhar. E quando eu voltei pra casa, já era quatorze e meia da tarde. E tivemos vendas, gente. E por isso, eu cheguei em casa e eu agradeci demais ao meu marido por ter me incentivado a ir pra essa feira, que eu não queria ir. E eu fiquei totalmente surpresa, porque em relação a vendas, não foi nenhum espanto, assim, nada mais do que o que eu já tô acostumada a vender. Mas em relação às pessoas, o movimento da feira tava muito grande, gente. Muito grande mesmo. O pessoal da barraca do caldo de cana foram em casa pegar mais cana, né, pra fazer o caldo, porque eles não esperavam o tanto de movimento que teve. E graças a Deus que teve bastante movimento. Não tivemos muitas vendas, né, em relação à quantidade de pessoa. Se eu tivesse vendido pra todo mundo que encostou na barraca em hora dessa, eu nem sei como eu estaria gravando esse vídeo pra vocês, porque minha barraca teria ficado vazia. Mas tivemos muita gente... O crochê em si chamou muita atenção. De clientes que iam passando, né, futuras clientes, que eu entreguei bastante cartão. Eu acho que depois de... Durante tanto tempo de feira, mais de um ano aí fazendo feira, ontem foi o dia que eu entreguei mais cartão. Gente, foi muitos cartões que foram entregues. Muita gente começou a me seguir no Instagram. E se você ainda não me acompanha por lá, já vai lá me acompanhar também. Então, assim, a gente plantou bastante sementinhas ontem. E eu acredito que em breve, né, futuramente a gente vai colher nossos frutos. Mas em relação à divulgação do nosso trabalho ontem, meu Deus, foi muitas bênçãos, gente. E em relação a esse movimento todos, tem aquelas clientes que encostam na barraca e que abrem um sorriso na gente. E tem as outras também que encostam lá, né, principalmente as crocheteiras. Tem muita crocheteira encostando na minha barraca. Muitas clientes falando de outras crocheteiras também, né. Em relação a preço, né, encostou uma cliente de histórias de feira, tá, gente? Encostou uma cliente, perguntou o preço dos jogos de passadeira. Eu passei o preço pra ela e ela falou Ai, eu comprei da fulana e a fulana vende um jogo igual o seu por R$110. Ai, que não sei o que eu falei. Olha, minha amiga, a fulana é a fulana, a morena é a morena. Se você quiser comprar, fique à vontade. O preço é esse. Dependendo da forma de pagamento, eu posso te dar um desconto. Mas baixar o meu preço não rola, tá bom? Porque o material é meu, o trabalho é meu, foi eu que fiz. Então, eu sei quanto que custa cada um desse aqui. Cada pecinha que tem aqui, eu sei o valor tanto em material, tanto em trabalho, que foi eu que fiz cada peça que está aqui. E aí, a cliente saiu reclamando, né? Mas a gente dá graças a Deus por esse tipo de cliente também. Que consegue levantar vários sentimentos na gente, né? Mas é isso, gente. Bora lá para o resumo de feira? Bora. Nossa feira foi uma bênção em divulgação e em vendas também. Quer ver? Vou estar começando aqui contar para vocês. Vocês sabem que eu anoto tudo aqui na minha agenda, né? E por aqui eu vou passando para vocês as vendas de acordo que eu fui fazendo. Vou deixar um espaço aqui em branco para mim estar colocando as fotos de tudo que eu estou falando aqui. Eu vou deixar a foto aqui aparecendo para vocês, tá? Então, a feira que eu fui, gente, foi aqui no Ipiranga e essa feira foi do dia 6 de outubro, né? Então, a gente já abriu aí as vendas vendendo o quê? Pano de prato. Justo eu que estava sem pano de prato, gente. Eu não me aguento. Eu passei aí vários dias sem fazer pano de prato. Por quê? Porque eu pensei, né? Eu falei, não, vou esperar logo sair os panos de prato que tem lá. E depois eu começo a fazer uma grande produção aí de pano de prato para esperar o fim de ano. Gente, se eu soubesse que ia dar aquele movimento todo, é claro que eu tinha feito pano de prato durante a semana, né? Mas não fiz, então, fiquei lá chorando as pitangas. Então, começamos vendendo pano de prato. Gente, olha só. A primeira venda foi de dois panos de prato, tá? Vou deixar a fotinha deles aparecendo aqui, que foi os panos de prato com barradinho. Foi um barradinho no vermelho e um barradinho no roxo. A nossa venda se abriu aí, foi um valor de 20 reais, 10 reais cada paninho com barradinho de crochê. A nossa segunda venda foi de novo de pano de prato. Dessa vez foi os panos de prato de tulipa. Vocês lembram que essa produção de pano de prato de tulipa, quando eu fiz ela, eu falei pra vocês que eu ia estar vendendo pano a 15 reais, né? Eu fiz isso aí, se eu não estiver enganada, eu acho que eu fiz uns cinco panos de prato de tulipa. Eles demorou pra sair, o pessoal reclamou bastante do preço. E como só tinha dois panos na barraca ontem, né? E eu já tava sem pano de prato, eu falei, vou deixar esses panos a 10 também pra aumentar aqui o meu estoque de pano de prato. Então, esses panos de prato de tulipa eu coloquei a 10 reais ontem, tá? E esses dois panos de prato, a cliente chegou e comprou os dois, né? Que só tinha dois de tulipa e ela pegou. Era um barradinho nas tulipas lilás e o outro barradinho nas tulipas rosa. 10 reais cada um, então mais 20 reais aí garantido, né? A nossa terceira venda foi de quê? De pano de prato de novo. Então, a cliente encostou e ela comprou um pano azul claro, com um barradinho azul claro, tá? E o outro pano era no barradinho que ele parece um vinho, tá? Então, eu coloquei aqui vinho pra diferenciar aqui o vermelho do vinho pra eu me saber qual foi o vermelho que eu vendi, tá bom? Então, dois paninhos azul claro e vinho fotinha aí aparecendo pra vocês e também foi um valor de 20 reais. Todas essas vendas de pano de prato aqui foi paga no dinheiro, tá bom? A nossa quarta venda, né? A nossa quarta venda foi aí de um jogo de banheiro, naquele jogo de banheiro que já tá um tempinho que ele tá na minha barraca. Vou deixar a fotinha aqui aparecendo pra vocês. Que foi feito aí no vermelho e no ocre e no cru, foi três cores que eu usei nesse jogo de banheiro. E esse jogo de banheiro de três peças eu tô vendendo a 120 reais, tá bom? Então, essa cliente chegou e ela fez o pagamento via Pix, de um jogo de banheiro. A nossa quinta venda, gente, a nossa quinta venda foi muito interessante, assim, pra mim, que não tô acostumada a vender esse tipo de peça, não é uma produção que eu tô fazendo pra vender, é uma produção que eu tô fazendo pra dar de brinde pras clientes que comprar as peças comigo lá na feira. E essa cliente chegou e ela chegou e perguntou, ah, você não vende? Eu falei, vende, minha amiga, nós tá aqui pra fazer negócio. Então, gente, eu tô falando aqui dos porta-copo, tá? Vocês veem eu aqui fazendo porta-copo. É uma produção que eu faço pra dar de brinde, gente. Eu gosto muito de dar de brinde os porta-copo. Então, não tenho o costume de vender. Mas eu já vendi há um tempo atrás e quando eu vendi esse porta-copo, eu vendi a oito reais. Deixa aqui nos comentários por quanto que você vende um porta-copo. Gente, um porta-copo simplesinho, sem muito chamego, não é grande, é bem pequenininho mesmo. É literalmente um porta-copo. Deixa aqui nos comentários por quanto que vocês vendem, porque eu não tenho noção de preço de quanto cobrar em um porta-copo. Não é uma coisa que eu já parei pra avaliar quanto que vale. Eu sei que eu tô vendendo a oito reais e eu vendi muito ontem, viu? Pra mim foi muito, porque é uma produção que eu não faço pra vender. Então, a cliente chegou na barraca e ela ficou namorando, namorando, namorando e ela fez a compra dela. Ela montou o kit dela do jeito que ela queria. Então, preste atenção pra compra dessa mulher. Olha, ela pegou um porta-copo amarelo. Eu tirei uma fotinha na hora que eu tava embalando as peças dela ali, discretamente, gente. Peguei meu celular e tirei a foto ali pra mim poder passar aqui pra vocês. Ela pegou um porta-copo amarelo, um porta-copo lilás e pegou um chaveiro. Falei pra vocês, né, que os porta-copos eu tô vendendo a oito reais cada um. O chaveiro, cinco reais. E aí, ela pegou um tapete, gente. E eu vou deixar a fotinha aqui do jogo aparecendo pra vocês, porque esse tapete que ela pegou era de um jogo de banheiro. Então, ela perguntou se eu não vendia a peça separada. E eu falei, claro que eu vendo, né? Eu só não ia desfazer dos jogos de passadeira. Mas os jogos de banheiro, eu já fui decidida que sim, que se aparecesse alguém pra comprar, eu ia vender separadamente. Então, ela foi lá e desfez o kit de banheiro. Gente, ela pegou o tapete maior. Vou deixar a fotinha dele aparecendo aqui pra vocês. Que é o jogo, né, amarelo com preto, mas ela pegou só o tapete maior, tá bom? E aí, a compra dela foi aí um total de sessenta e um reais, tá? Ela fez o pagamento via Pix também. Então, essa aí foi a nossa quinta venda, né? Essa daí foi a nossa quinta venda. A cliente saiu toda feliz com os porta-copos dela, que eu não sei em que ela ia usar. Ela falou que ia colocar umas plantinhas em cima. Acho que foi isso que ela falou, gente. Ia colocar umas plantinhas em cima no banheiro dela. Foi isso mesmo que ela disse. Então, primeiro ela perguntou pra que que era, né? Eu falei pra ela que era pra montar uma mesa posta, mas também servia como decoração. Ela falou, não, vou levar pra colocar no meu banheiro. Pode colocar no banheiro? Eu falei, pode, minha amiga. Você comprou, pagou, é tudo seu, leve. E aí, essa daí foi a compra dela, gente. Fiquei muito feliz com a compra dessa mulher. Depois apareceu mais uma cliente, né? E ficou na Arara namorando jogos de banheiro. E adivinha o que que aconteceu, gente? Essa cliente perguntou se eu não vendia duas peças. Falei, vendo sim. Qual as peças que a senhora quer? Ela falou, ah, eu queria só a capa da tampa do vaso e o tapetinho pra colocar no pé do vaso, porque meu banheiro é pequeno. Eu queria só duas peças mesmo. Eu não queria o tapete maior, não, porque no meu banheiro não cabe. E aí, gente, Deus é maravilhoso, né? A nossa cliente aí, eu falei pra vocês que ela levou só o tapete amarelo. E veio essa outra querendo o quê? As duas peças que foi desmontado lá o jogo, né? Então, era um jogo de banheiro. E eu consegui vender esse jogo de banheiro só que pra duas clientes. Eu fiquei muito feliz com essa venda, gente. Então, essa cliente, ela pegou somente duas peças. Eu coloquei aqui kit lavabo amarelo com preto. Vou deixar o jogo aqui aparecendo pra vocês novamente. Mas eu vendi só a capa da tampa do vaso e o tapete pé do vaso pra essa cliente. E eu vendi pra ela no valor de R$80. Vocês que me acompanham aí sabem que esses kits lavabos eu tô vendendo a R$80. Então, essa cliente aqui pagou no dinheiro também, tá bom? A nossa última venda, gente, foi um total de seis vendas. E a nossa última venda também foi maravilhosa. Vou contar aqui pra vocês que a cliente chegou, né? E ela montou o kit dela igual a outra aí que eu falei pra vocês, né? Que pegou o porta-copo. Essa daqui também pegou o porta-copo. E ela mesma montou o kit dela. Então, senta aí que eu vou... Essa daqui eu não tirei foto, gente. Foi na hora que tinha bastante gente na barraca. Eu tava sozinha ontem atendendo todo mundo. Então, eu não consegui tirar foto desse aqui, tá? Mas eu vou passar aqui pra vocês. A nossa última cliente aí, ela chegou decidida do que ela queria. Ela ficou namorando os trilhos de mesa. E ela pegou, gente, um trilho de mesa. Amarelo com branco. Fotinha aqui aparecendo pra vocês. Pegou também um suplá. Gente, é um suplá. Não é o kit, tá? Um suplá do kit de suplá rosa chá. Pegou um suplá do kit de suplá lilás. E pegou também um tapete de melancia. Falei que ela tinha pegado o porto-copo, mas foi suplá que ela pegou. E ela pegou também um tapete de melancia do kit melancia lavabo que eu mostrei aí na barraca pra vocês. Eu tinha um tapete maior e tinha a capa da tampa do vaso. Gente, era o kit. Tipo assim, eu não poderia mexer nesse kit, mas eu mexi. E aí a compra dela, gente, deu 170 reais. Ela pagou via Pix também. Então assim, vocês viram aí que essa daqui, ela veio decidida do que ela queria. Desmontou os meus kits suplá, né? Porque eu não sei o que me deu na hora. Eu só sei que eu não ia perder venda, mas detalhe. Do lilás pra fazer repor o suplá que ela comprou, né? Eu não tenho mais daquele lilás. O rosa chá também, eu tenho uma sobrinha ali que eu não sei se vai dar. Enfim, gente, eu queria vender, vendi e agora eu tô com três suplá de cada kit e eu não sei como é que eu vou fazer. Mas enfim, é isso. O suplá, a unidade sai a 25 reais, tá bom? Então a compra dela aí deu 170 reais. Eu deixei foto aí aparecendo pra vocês dos kits de suplá, mas lembrando que ela pegou um de cada, tá? Então essas, gente, foi as nossas vendas aí do dia 6 de outubro. Um dia que eu não dava nada por ele e foi, assim, uma feira maravilhosa em relação a movimento na feira. Tinha bastante, tinha pra dar e sobrar, gente. Eu nunca vi tanta gente em minha frente, assim, e eu sozinha, né? Porque eu fui sozinha pra feira, porque na minha cabeça não ia dar nada. Eu falei, eu vou sozinha. Mas, gente, pra quê? Era muita gente, encostava muita gente de uma vez só pra você atender aquele tanto de gente, prestar atenção no que uma tá falando e prestar atenção no que a outra tá falando. E a outra conversa com a outra e depois pergunta pra você. Gente, é uma loucura, mas é uma sensação maravilhosa. Estar na feira é muito bom. Se você ainda não foi, se você tá com dificuldade de vender suas peças de dentro da sua casa, coloque a cara no sol, vai à feira. Ai, eu tenho vergonha. Então fica em casa, né? Fica em casa aí recebendo as contas. Fica em casa acumulando suas peças. Fica em casa desanimada. Porque quando você vê aquela montanha de tapete crescendo e você não consegue vender, o desânimo vai bater sim. E se você não pode ir pra feira, se você não tem como expor suas peças, procure alguém que consiga. Procura. Vá no salão. Manicure. Vá no salão onde dá muito movimento. Pergunta àquela pessoa, né? A dona do local ali, se você pode colocar suas peças ali. Fala que você não quer dar trabalho, porque sim, gente. Vender crochê dá trabalho pra quem for vender. E não é a profissão daquela pessoa, vai dar trabalho. Porque já pensou a pessoa parar o trabalho dela pra fazer o seu? Quando a pessoa para de fazer o que ela tá fazendo, que é o trabalho dela, né? Se ela tá no salão, é o trabalho dela. Então se ela para de atender as clientes dela pra tá fazendo o seu trabalho, que é ali mostrar a peça, mostrar o valor, isso dá trabalho, isso toma tempo. A gente sabe que até nós mesmo, que é a dona das nossas peças, que faz isso, quanto tempo a gente não perde, né? Entre aspas, porque pra mim não quer perder tempo. Mas mesmo quando a gente vai atender alguma cliente de dentro da nossa casa, a gente leva, eu levo horas atendendo uma cliente, né? Perde foto disso, perde foto daquilo. Então do mesmo jeito é você tá na feira. A cliente chega na sua barraca, você para tudo o que você tá fazendo pra atender aquela cliente. E isso toma tempo, porque a cliente quer saber a informação da peça, quer saber a medida. Não são todas, mas tem algumas que sim, né? Quer saber se pode lavar na máquina, quer saber isso, ela quer saber detalhes da peça. Ela não quer simplesmente comprar um tapete, ela quer comprar o tapete e mais tudo o que vem no tapete, né? Então, se você for fazer isso, se você for procurar alguém pra tá vendendo suas peças pra você, eu te aconselho a comprar uma arara. Pergunta pra aquela pessoa se você pode deixar a arara no ambiente dela, né? Compre uma arara pequena pra não ocupar muito espaço, porque a intenção é dela ficar à vontade também, afinal de contas o ambiente é dela, né? Então, compre uma arara pequena, coloque preço em todas as suas peças, coloca tudo, todas as informações você coloca ali na etiqueta, coloca a medida, coloca o preço, assim você não vai dar trabalho pra aquela pessoa que vai vender suas peças. O papel dela vai ser o quê? Ah, a cliente quer a peça, então ela vai tirar da arara, vai colocar na sacola e pronto, entregou. Não vai tomar tanto tempo a ponto dela parar o que ela tá fazendo pra ir passar a informação da sua peça, ok? Acho que é isso, gente, é mais ou menos assim que funciona, tá bom? É mais é pra tentar ajudar vocês, mas isso aí é uma coisa que tem que ser conversada entre você e a pessoa que você quer que revenda suas peças. Acerte tudo direitinho, mande foto, anota as peças que você tá entregando àquela pessoa, lembrando mais uma vez que isso tem que ser de pessoas da sua total confiança. Não entregue suas peças pra qualquer pessoa, pra pessoas que não têm responsabilidade com o que é do outro, não faça isso que você vai se ferrar. Então, gente, é isso, tá bom? Tudo anotado, tira foto de tudo, e é isso, gente. Deixa eu passar aqui pra vocês o valor total de venda que a gente teve nesse domingo, que eu sei que você tá curioso, né? Vocês viram aqui que as vendas foram maravilhosas, né? Mas foi peças pequenas, né? A maior peça que eu vendi aqui foi o jogo de banheiro de três peças, que eu vendi a R$120,00. As outras vendas foi o kit lavabo e depois foi só desmontando caminho abaixo, né? Desmontei jogo de banheiro, desmontei kit de suplá, mas mesmo assim valeu muito a pena, porque, como diz a nossa amiga Rai, onde pinga não seca, né? E olha só, gente, a gente teve um total de venda aí de R$491,00. Gente, eu cheguei em casa, eu só agradeci a Deus. Na verdade, eu faço isso a cada venda que eu tenho. É na hora do ato ali, eu terminei de fazer minha venda, que a cliente vira as costas, eu já tô agradecendo a Deus por a vida daquela pessoa, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ali, porque não é fácil. Tem dia que a gente não quer ir, o corpo tá moído, o corpo tá cansado, mas quando a gente tem alguém que dá aquele empurrãozinho, a gente vai, né? E depois de estar lá, gente, eu confesso pra vocês, depois de estar na feira, não tem cansaço, não tem fome, não tem sede, não tem nada. Gente, a gente tá lá, só nós e as clientes, e a gente fica boba. Aí, quando chega em casa, que você senta, aí você começa, daqui hoje eu não me levanto mais, não. Mesmo sabendo que tem um monte de coisa pra fazer. E você começa, daqui hoje eu não me levanto mais, não. Mas no final dá tudo certo de novo, a gente dorme, a gente descansa, e segundo hoje, estamos por aqui. Hoje eu não vou nem entrar em detalhes pra vocês, mas eu já fiz mil e uma coisas, e estamos por cá. O dia ainda não acabou, vou gravar esse vídeo pra vocês, vou editar mais três vídeos pra soltar aí durante a semana pra vocês, e a vida por aqui não para. E sim, gente, eu já comecei a trabalhar, já fiz peça hoje, e vai sair tudo em vídeo aí pra vocês durante a semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse resumo de hoje, tá? Eu fiquei muito feliz, não só por as vendas, mas por tudo que acontece na minha vida. Eu sou grata a Deus, tanto coisa boa, tanto coisa ruim, porque aqui a gente vem e conta só as coisas ruins, né? Ou, conta só as coisas boas, as ruins a gente esconde. Mas vá ciente que não é só coisas boas que acontecem na feira, não, tá bom? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, espero vocês aí na quarta-feira com mais um vídeo de produção, e é isso. Um beijo e até lá! E aí E aí E aí